Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula. Hoje a gente vai fazer um ritmo que vai aprender um ritmo que é a evolução do segundo ritmo. É porque eu trabalho bastante com essa questão de evolução, porque tem muitas músicas que são o mesmo ritmo, porém a gente vai adicionando alguns detalhes, bumbos a mais, caixas a mais, que dão a ideia de outro ritmo. Às vezes aumenta a velocidade, então é interessante você aprender essa diferença de um ritmo para outro, às vezes só muda uma peça ou outra, entendeu? Por isso eu gosto de bater bastante nessa tecla de evolução. Então vamos lá, eu não vou demorar muito nesse, porque como a gente já aprendeu no primeiro, agora a gente só vai adicionar. Mesma coisa na contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bumbos no 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caixa no 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, agora a gente vai colocar um bumbo depois do chimbal 2, a gente vai dar início na questão de bumbos no contra, certo? Vai ficar assim, 1, 2, 3. Seria entre o 2 e o 3 no caso. 1, 2, 3. Depois do bumbo no contra, que a gente vai pôr o chimbal de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Uma dica que eu dou em relação a como acertar esse bumbo no tempo certo, quando você levantar a mão do 2, você bate o bumbo, o pé no caso. Está vendo? 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3, 4. E daí, daí pra frente a gente vai continuar. Colocar mais um bumbo no 6 e uma caixa no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer bem devagar até o 4 pra você conseguir pegar bem esse bumbo no contra. Novamente. Novamente. Lembrando o detalhe de quando você levanta a mão depois do 2, o pé desce. Certo? Viu? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Essa foi a nossa quarta aula Passa devagar, com paciência Vai conseguir montar o ritmo Beleza? Até a próxima aula